Eu estou novamente aqui gravando um vídeo, porque a situação não mudou em nada. A EBMA não está preocupada com o que eles estão fazendo ali. O lixo continua dessa forma. A empresa brasileira de meio ambiente, a EBMA, é a concessionária responsável pelo recolhimento e destinação dos resíduos sólidos aqui em Nova Friburgo. A primeira parte do serviço, no geral, é bem avaliada pela população friburguense. A segunda parte, quanto à destinação dos resíduos sólidos, tem sido alvo de algumas queixas da população. E quem vai falar um pouquinho pra gente sobre isso é o Sandro Schottes. Ele é presidente da Associação de Moradores do Córrego Dantas e vai apresentar algumas denúncias quanto à destinação do lixo aqui na cidade, em especial lá no aterro da EBMA. Lá na Associação de Moradores, é comum a gente receber denúncias. E já há bastante tempo a gente recebe denúncias com relação ao aterro sanitário, que está localizado no bairro. Então moradores que estão bem próximos desse aterro sanitário, têm convivido com questões que estão causando transtorno para a vida deles. O aterro, no modo de ver da comunidade, já está saturado, porque a comunidade percebe que está havendo a supressão de mananciais da água. Debaixo disso aqui tinha um lago, tem água nascente ali debaixo. E aí, o que vai acontecer com isso? Me responda os governantes. Há denúncias também de que os aterros que eles tinham 3 metros agora estão com 5 a 7 metros, ou seja, o volume é muito grande. Então tem lixo que não dão conta de aterrar, de cobrir. Então isso aumentou a população de urubus e o pior, de moscas. Essas moscas estão invadindo as casas. A gente tem dificuldade de fazer um almoço ao ar livre, porque as moscas invadem. E entre as denúncias também, dizem que eles não estão dando conta também de cuidar do chorume, que é um resíduo produzido pelo lixo. E a denúncia é que esse resíduo está sendo descartado no Rio. Se isso se comprova, isso é um crime ambiental. Sandro, especialmente depois da tragédia de 2011, vocês passaram a acompanhar mais de perto essa questão ambiental. Formaram até uma rede de gestão de riscos. Vocês têm tido algum diálogo com a empresa, com a EBMA? Não, a gente não tem um diálogo diretamente com a empresa. A gente sabe que o contrato se encerrou, mas ele foi prorrogado através de um termo aditivo assinado pelo prefeito, que é um procedimento muito questionado, inclusive, porque ele não passa pela Câmara de Vereadores, ele não tem uma audiência pública. Simplesmente é um termo que o prefeito assina e prorroga por mais de dois anos essa atividade, que é uma atividade de grande impacto. Há uns meses atrás, essas denúncias foram levadas por um morador ao conhecimento da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores. O vereador Pierre, através dessa Comissão de Meio Ambiente, o levou ao conhecimento da Secretaria de Meio Ambiente, essas denúncias. Foi feito um relatório da Secretaria de Meio Ambiente, mas esse relatório não satisfez a comunidade, enquanto uma resposta, porque as pessoas estão convivendo com esse drama. Felizmente, vídeo não tem cheiro, né? Para vocês sentirem o cheiro que chega aqui na casa do meu pai. E nós temos uma rede para gestão de risco na bacia do Corrego Dantos, como você bem falou, que agrega mais de 30 instituições do poder público, academias e comunidades, e essa rede abraçou essa causa. Então agora nós temos uma rede muito grande de instituições que estão agindo para tentar buscar uma apuração dessas denúncias, a fim de dar uma resposta satisfatória para a comunidade, não só de Corrego Dantos, mas para Nova Friburgo, porque é uma questão municipal. Todos nós pagamos para que essa empresa dê uma destinação adequada para esse risco que nós produzimos. Sandro, você me falava, antes de a gente iniciar a gravação, que em 2011 já teve um problema muito grande com a tragédia por conta da localização desse aterro sanitário, né? O lixo se espalhou aí por diversos bairros da cidade, enfim. O que essa sobrecarga do aterro pode causar? Que tipo de problema de acidente, incidente pode ocorrer ali? Como ocorreu em 2011, com as fortes chuvas, desceu muito lixo dali. Ele foi carreado através do curso do Rio, até em Conselheiro, onde ele deságua ali no Rio Bengalo. Isso assusta muito as pessoas, essa possibilidade. Gente, olha o tamanho que está isso aí. Não tem mais condições do lixo subir ali. Olha a altura que está ficando. A rua passa lá embaixo. Quando a gente fala de gestão de risco, a gente tem que pensar nessas possibilidades, nessas questões. Então a gente precisa ter uma resposta, uma avaliação técnica, garantindo a segurança do local. Vai acontecer uma tragédia. O poder público tem que tomar atitudes. Isso não pode continuar assim. Se acontecer alguma coisa, alguém vai ter que ser responsabilizado. Se comprovando que ali, essa área está saturada, que ela não comporta mais, então o que a comunidade espera é que o poder público busque um local mais adequado para a destinação dos resíduos sólidos de Nova Friburgo. Obrigado, Sandro. E você que nos assiste, acompanhe a Voz da Serra também pela internet no nosso site avozdaserra.com.br ou então pelas redes sociais. E você que nos assiste, acompanhe a Voz da Serra também pela internet E você que nos assiste, acompanhe a Voz da Serra também pelo nosso site avozdaserra.com.br E você que nos assiste, acompanhe a Voz da Serra também pelo nosso site avozdaserra.com.br Obrigado.